Em poucos minutos é possível flagrar várias pessoas que se arriscam ao tentar atravessar fora da faixa de pedestres. O perigo aumenta devido a alta velocidade dos veículos que passam pela Avenida dos Holandeses. E mesmo quem tenta fazer o certo, tem dificuldade. É difícil parar, realmente é o meu retorno ali. Na noite da última segunda-feira, uma mulher de 42 anos foi atropelada quando voltava do trabalho. Patrícia tinha acabado de sair dessa agência bancária e tentava atravessar a avenida exatamente neste ponto, fora da faixa de pedestres que fica logo ali na frente. O horário era de grande movimentação de veículos e ela acabou sendo atingida por uma moto que vinha em alta velocidade. Imagens do circuito de videomonitoramento mostram a vítima sendo socorrida. Ela foi levada para o hospital Socorrão 1, passou por cirurgia para retirar o pâncreas e parte do fígado, perdeu quatro dentes e teve várias luxações pelo corpo. O motoqueiro fugiu e a família pede justiça. O cara quase mata minha filha, fica por isso mesmo, não acontece nada. Pessoas que viram esse acidente, veja se tomou nota da placa para dizer para a gente que está pedindo isso. Hoje a imprudência fez outra vítima. Um senhor de 79 anos morreu ao ser atropelado por um ônibus na Coama.